Traduzir, pessoal, inglês para português. Muito fácil. No Google, pesquisar. Tradutor Google. Aí, aqui na câmera, aí você consegue traduzir. Muito fácil, inglês para português ou até outra, outra idioma. Aqui na, ok? Você vai traduzir fácil, sem aplicativo. É só no Google Lens. Câmera. Certo? Você passa a tela do seu celular no texto. Ok?